Gente, hoje eu vou fazer a parte 4. A 4 é da casa de Aluga, sei o que. Então bora lá. E dessa vez eu tô sozinho, gente. Eu tô com muito medo. 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 E agora, gente? Ele tá preso aqui, gente. Olha, tá vivo. Ele sabe você, ó. A menor ideia é de como é que eu vou salvar ele, gente. Mas olha, ele tá lá na frente, ó. Ele já tá tudo lá. Nossa, gente, que coitado. Passarinho, irmão. Eu não sei o que fazer pra ele. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Agora eu tô com muito medo. Agora eu tô com muito medo. Agora eu tô com muito medo. 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 Eu tô com muito medo.